Olá, meu nome é Mayra Liguori, eu sou diretora da ONG Think Olga e da consultoria Think Eva, que atua no campo dos direitos das mulheres. As eleições da semana passada aqui no Brasil foram bastante sofridas para os brasileiros de modo geral, mas para nós que trabalhamos com direitos humanos realmente foi um grande marco. Estávamos aí entre um cenário de barbárie e de desmonte contra um cenário de um mínimo de diálogo e interlocução com o poder público. Para a nossa sorte, o resultado foi favorável ao diálogo, favorável à democracia, então hoje a gente está podendo minimamente respirar e pensar e planejar futuro. Pessoalmente, para mim, foi um momento muito desgastante. Nos últimos quatro anos, o terceiro setor e os grupos de defesa dos direitos humanos estiveram num trabalho de contenção de danos, de resistência, numa linha de frente contra o desmonte, contra todas as políticas que vieram sendo, foram construídas e vieram sendo desmontadas nos últimos quatro anos. Então, os últimos tempos foram muito duros e muito difíceis para quem trabalha nesse campo, falando de mim também, mas que agora se desenha de uma maneira um pouco mais otimista. O resultado, o êxito do campo progressista nesse sentido foi muito de manter o padrão civilizatório, os marcos civilizatórios que garantem a sociedade, um bom funcionamento da sociedade, com interlocução e partindo dos princípios democráticos. Imagino que, para os próximos anos, nós vamos ter ainda uma grande luta no campo das ideias contra todas as grandes mentiras e grandes questões que foram trazidas pelo último governo durante esse tempo, mas que vão exigir de nós agora um fortalecimento, um discurso mais unificado dentro do campo progressista, para que a gente possa recivilizar a nossa sociedade, pacificar a nossa sociedade e colocar alguns itens como itens inegociáveis, que são os direitos humanos e que estiveram relativizados nos últimos tempos. Então, da nossa parte, passamos de um momento de total resistência para buscar, finalmente, uma interlocução para poder avançar, para poder propor, para poder construir, e é esse o momento em que a gente se encontra. Obrigada e um abraço a todos.